Vamos lá, vamos retornar aqui com vídeos de Starfield e hoje eu quero falar com vocês sobre a cidade de Aquila. Sim, a pronúncia é Aquila, não é Aquila, a capital da Freestar Collective. E antes de começar, bem rapidinho, por favor, se o vídeo for útil, se você gostar, deixa o like, isso já ajuda. Deixa eu já adiantar para vocês o seguinte. Antes de começar a falar sobre a cidade de Aquila, deixa eu começar aqui pela Freestar Collective. O que é a Freestar Collective? Ela é uma facção em Starfield e ela está entre os dois maiores governos dos sistemas Settled. Se você for traduzir ao pé da letra, seriam os sistemas definidos ou os sistemas estabelecidos. Então a Freestar Collective é um dos dois maiores governos deste sistema. Os Settled Systems são um ponto de partida de Starfield e um pequeno cantinho da Via Láctea. Uma pequenina área que se estende por 50 anos-luz da Terra e do nosso sistema solar como nós conhecemos. Freestar Collective tem como principal rival a facção conhecida por United Colonies. E ambas já se enfrentaram na chamada Guerra das Colônias, que aconteceu no ano de 2310. Foi uma guerra extremamente sangrenta e que se estendeu por vários sistemas. A guerra terminou no ano de 2330, 20 longos anos depois. E apesar da paz, os sistemas definidos ou estabelecidos, os Settled Systems continuam sendo um lugar perigoso, devido à presença de mercenários eclípticos, piratas da frota Crimson, viajantes espaciais mal intencionados, criminosos em geral e até mesmo os fanáticos da casa Varun. Lembrando que este é o ponto inicial do jogo. É do Settled Systems que nós começaremos a nossa jornada em Starfield. A organização conhecida como Constelação, como já foi dito antes, é completamente dedicada e comprometida com a descoberta de todos e quaisquer mistérios da galáxia. O jogador, nós, você que está me ouvindo, será um dos seus membros novatos. Sim, você vai começar como membro da facção chamada de Constelação. Vá explorar os lugares mais profundos e escondidos dos Settled Systems, em busca de respostas. A Freestar Collective é uma confederação libertária. Bem rapidamente, libertário é aquela pessoa que defende a liberdade absoluta e, por consequência, uma anarquia. Ou seja, se você é pró-cancelamento, se você é do tipo que grita cancelado, você não é um libertário. Mas vamos lá. A Freestar Collective é uma confederação libertária destes três sistemas estelares distintos, cuja capital está localizada em Aquila. Se vocês quiserem imaginar o que é o Settled Systems, como eu disse, são três sistemas estelares, imaginem o seguinte, na nossa vida real nós conhecemos alguns sistemas solares, incluindo o nosso, Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, etc. Então imaginem o seguinte, Settled Systems é o nosso sistema solar, mais Alfa Centauri, mais o sistema chamado de Cão Maior. É só um exemplo. São três sistemas que nós conhecemos na vida real, para vocês terem uma ideia do tamanho do Settled Systems. O símbolo da Freestar Collective é um pássaro com as asas abertas e uma estrela logo acima. Vocês vão ver a foto nos vídeos. Agora falando da cidade Aquila, finalmente, a capital da Freestar Collective, é uma cidade cercada por uma grande muralha protetora que mantém a segurança de seus cidadãos. A cidade é absurdamente diversa. Existem inúmeros tipos de pessoas habitando a capital, mas todos eles compartilham de um valor em absoluto e o defendem ao extremo. A santidade da liberdade e individualidade. Aqui, o indivíduo é extremamente importante, assim como a sua individualidade, sua singularidade. Isso tudo antes do coletivo, ou seja, esta cidade rema contra a maré de um grande movimento mundial político que defende um sistema mais coletivista. Só para vocês se situarem, você pode se perguntar a razão pela qual eles ergueram uma muralha em volta da cidade, da capital. Bem, a razão é muito simples. Os mortais Ashta. Eles são predadores aliens que são uma mistura, uma cruza de lobos com velociraptors. E eles são mortais. Perigosíssimos. Bom, este foi o vídeo de hoje de Starfield. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, como eu disse, deixem um like. Isso dá um gás a mais para quem produz conteúdo. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.